Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma ótima segunda, uma ótima semana pra nós. E cara, eu vou confessar pra vocês de onde saiu esse vídeo, né? Eu que costumo revelar o meu processo criativo, saiu de uma conversa com o meu pai, seu Helberon Marquezine, e a gente tava falando sobre o time dele, o Fluminense, tava falando sobre o Atlético, e o Fluminense vive uma lua de mel muito grande com sua torcida, e ele me perguntou o que que falta pro Atlético também viver essa lua de mel, né? Eu fiquei pensando, realmente, hoje talvez, quem sabe, a gente pode estender esse período pros últimos meses, o Atlético vive mais um período de pressão, de cobrança, do que exatamente uma lua de mel. Mas vamos analisar o momento do clube pra ver se é justo esse momento de pressão, esse momento de cobrança, ou o torcedor do Atlético tá mais exigente do que devia, ou esse gente de uma maneira que os últimos anos vem acostumando ele também, né? Já que são títulos atrás de títulos, a relevância do clube melhora cada vez mais, aumenta cada vez mais, e é natural o torcedor se acostumar com um nível muito alto, sabe? Então, antes disso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você me ajudar, porque a gente tá voltando com tudo, com o Canal 3 Pontos, e a gente acabou de bater 3 milhões de views, o canal independente do futebol paranense com mais visualizações. Agora a gente quer encerrar o ano numa meta ousada, mas entre 4,5 e 5, será que é possível? Eu conto com você, divulgando esse vídeo, ajudando a gente a cada vez bater números maiores, afinal, é uma maneira de levar o furacão pra mais longe. Seguinte, vamos analisar o momento? Vamos analisar o momento do clube. O Atlético vem de um título internacional. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele aproveitou muito mais o título de 2018 do que propriamente dito o título de 2021. Isso é legal de você, em casa, pensar qual título foi mais relevante pra você, qual título gerou mais aquele tchan pra você, tá ligado? Porque eu acho que em 2018 o time vinha de um momento longo, sem taças, enfim, existiam vários fatores que davam um charme maior pra aquela competição, né? Toda maneira que o clube conseguiu se reerguer naquela temporada que começou mal, com o Fernando Diniz e tudo mais. É os personagens que aquele time tinha. Então, acho que o título de 2021 foi até ofuscado um pouquinho pela grandeza do título de 2018 e também pelo título de 2019. Então, esse título internacional do Atlético, obviamente, foi comemorado. Quem tava lá em Motivideu sabe como foi legal ganhar taça, quem viveu junto aqui do Canal 3 Pontos os jogos contra o Penharol. Foi muito gostoso, foi uma comprovação internacional de como o Atlético tá forte ganhar lá e ganhar aqui do Penharol. Eliminação da LDO numa virada, numa remontada absurda. Até mesmo o goleal América de Calho foram fases assim que o Atlético foi galgando. E que dão um título, dão um charme muito legal pra esse título, né? Teve uma final nacional, mesmo o Atlético perdendo de maneira contundente pro Atlético Mineiro. Mas eliminamos o Flamengo, eliminamos o Santos ganhando na Vila. Algo que não acontecia há muito tempo. Então, chegar numa final de Copa do Brasil não é algo desprezível. Algo que, no final das contas, acho que a gente tem que dar um valor que não é fácil. Não sei se, por exemplo, em 2022 o Atlético vai conseguir chegar lá. Por exemplo, em 2021... Eba, esbarrei aqui um segundo. Em 2021, times como Palmeiras, Internacional, enfim, saíram pra times de um nível inferior. Então, é importante a gente também dar valor às campanhas que não necessariamente são títulos. Mas campanhas que dão esse clima de time de chegada. Esse clima de time relevante dentro do cenário nacional. Então, a gente tá falando de duas campanhas de relevância. Não teve time no futebol nacional que teve um desempenho tão foda nas Copas como o Atlético na temporada passada. Disputando jogos grandes. Seja com o show da torcida, sendo esse momento de destaque ou com títulos. Mas foram momentos muito especiais. Tá ligado? Agora eu tô trazendo pra essa temporada. É um time que melhora. É um time que cada vez vê seu elenco se encorpando mais. Trazendo reforços que realmente fazem o time de 2021 parecer um time ruim. O que não era. Mas o time de 2022 realmente subiu de nível. Subiu alguns degraus, não só o time. Mas também o elenco. Você tem, por exemplo, o Marlos chegando. Que é um personagem muito legal. Muito, 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 muito legal. Que é um cara com uma carreira internacional foda. Que já disputou grandes jogos. Acostumado a grandes competições. Com muito talento pra ajudar o clube. Tem, por exemplo, a história do Romulo. Que eu acho que já é uma história de 2022. Um atacante muito talentoso. Numa posição que a torcida do Atlético gosta e gosta pra cacete. Que é de centroavante e cada vez mostra que tem mais condição de estar com o grupo principal. Então existem vários fatores pro Atlético estar nessa lua de mel. Pra torcida estar nessa lua de mel com o clube. Aí é a pergunta que fica. O que separa a torcida do Atlético, o clube Atlético Paranaense, desse momento de lua de mel. Que deveria estar todo mundo focado pra começar a ser libertados com tudo. Pra ganhar esse Paranaense. Pra começar esse Brasileiro da melhor maneira possível. E pra fazer mais um ano foda na história do clube. Alberto Valentim. A resposta é essa. E é até interessante. Porque a torcida do Atlético dá um valor pro Valentim. Dá um poder pro Valentim. Que não necessariamente o Valentim deveria ter. Mas evitar curtir. Evitar gozar da melhor fase recente do clube. De finais e fim. Por causa do Valentim. Não sei se ia dar muita moral pro Valentim. Mas o fator Alberto Valentim. Ele faz com que o Atlético não jogue o futebol. Que todo mundo vê. Que o Atlético tem condição de jogar um futebol propositivo. Um futebol que é do perfil do clube. Existem clubes que tem um perfil muito específico de futebol. E o Atlético tem esse perfil ofensivo. Não é jogando uma final com quatro volantes. Apesar de taticamente fazer sentido. Apesar de competir. Sabe? E é difícil a gente entender. Por que existe uma defesa tão grande por parte do clube. Em relação ao Alberto. Porque o Alberto não é o cara que representa pra cacete assim. A escola de técnicos. Que por exemplo. É algo que o clube quer defender. Sabe? Se a gente for levar em consideração tudo o que cercou a chegada do Alberto. E por exemplo. Tudo o que cercou a chegada do Antônio. Ou toda a trajetória do Bernardo Franco no clube. O Alberto tá longe de ser esse cara. O Anais tinha muito mais bagagem pra ser um case de sucesso dessa escola de técnicos. O Alberto não. O Alberto chega de fora. O Alberto tem um atleticanismo muito forte. Mas não é pela trajetória que viveu no clube. Muito pelo contrário. A maior parte da carreira de treinador do Alberto foi no Palmeiras. Foi no Botafogo. Foi no Havaí. Foi no Vasco. Não foi na Arena da Baixada. E também o Alberto não foi o cara que acumulou grandes atuações pra se enxergar e falar assim. Putz cara. Esse cara tem muito potencial. Só precisa ter calma com ele. Não é isso. Não é por aí. Sabe? Eu vejo o Alberto, inclusive, acumulando atuações ruins do que acumulando atuações boas. Óbvio que bons momentos existiram. Bons momentos existiram contra o Flamengo. Bons momentos existiram contra o próprio Blagantino ali na final. Um jogou outro. O Campeonato Brasileiro Atlético jogou melhor. Mas como um todo, além dos números, o desempenho é ruim. Aí fica a questão, né? Muita gente veio falar depois da final da Recopa. Ou a Recopa Sul-Americana, que já é uma final, né? Que o Atlético foi competitivo. Que o Alberto merece mais tempo. E por aí vai. Mas aí a pergunta que eu te faço. Basta ser competitivo? O Atlético não pode fazer mais? O Atlético não pode entregar mais? O Atlético não pode ter um sarrafo mais alto? O torcedor do Atlético não pode ter um sarrafo mais alto? Essa que é a grande questão. Ano passado, eu pedi pra ter calma. Porque ele chegou num momento complicado da temporada ali. E era só tocar o trabalho do jeito que tava e esperar virar a temporada. Mas essa temporada, ele já não mostrou nada diferente. Ele não mostrou que o trabalho autoral dele pode permitir o Atlético sonhar mais alto. Muito pelo contrário. Ele mostrou uma mesmice. Então isso faz a gente refletir. O que o Alberto já mostrou é o bastante pra bancar ele? O que faz o Atlético bancar ele? Essa é a grande pergunta. Porque o Atlético tá comprando uma briga grande pra manter o Alberto. E dentro do clube, você tem, por exemplo, jogadores doidos pra ser potencializados pelo treinador. Eu acabei de ver Corinthians e Ponte Preta. E a torcida do Corinthians tava vibrando, gritando o nome do Vitor Pereira. Que é mais um treinador português. Um treinador português caro. Um treinador português que exigiu investimento. Mas se você pegar a partida do Corinthians como um todo, coletiva, foi maravilhosa. E por exemplo, a partida do William foi muito boa. A partida do Renato Augusto foi muito boa. Do Paulinho foi muito boa. A gente pode falar de garotos que entraram. Por exemplo, o garoto Adson. Entrou e jogou muito bem. E no Atlético tem garotos e jogadores mais experientes doidos pra serem potencializados. E que podem ajudar demais o clube. A gente pode falar de um Vitor Buena. A gente pode falar de um Pedro Rocha. A gente pode falar, propriamente dito, de um Marlos. De um Teranjo. Existe muita qualidade no Atlético. De um Pablo. De um Babi. Tem muita gente ali capaz de elevar o nível do clube. Sabe? O Coelho. E também de se desenvolver. Hoje eu não sei se o Coelho eleva o nível da carreira dele na mão do Alberto. Mas talvez num treinador melhor o Coelho pode virar um ponta melhor ainda. Assim como o Pitinho virou um ponta muito melhor na mão do Antônio. E pra terminar, eu acho que fica um recado. O Atlético tá comprando uma briga com sua torcida. Tá mostrando uma convicção. Que eu não sei se vale a pena. E aquilo. O futebol brasileiro. Não se brinca com a temporada do futebol brasileiro. Quando você brinca com a temporada do futebol brasileiro. Você pode pagar um preço muito, 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 muito alto. Sabe? Então, hoje parece estar bonito. Ah, e o Atlético tá convicto ali com o profissional que tem no clube. Mas no final das contas. A gente pode olhar lá em dezembro, novembro e falar. Cara, imagina se tivesse demitido o Alberto antes. Imagina se tivesse procurado um treinador do nível que o elenco hoje do Atlético exige antes. Talvez não é nenhuma questão de evitar que o Atlético voe. Mas é uma questão de adiar. Adiar. Porque em algum momento eu tenho certeza que esse elenco do Atlético vai voar. Beleza, rapaziada? Então, primeiro vídeo da semana. Primeiro conteúdo da semana. Forte abraço. Estamos juntos. É nóis. Valeu. 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 Fui.